O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta quarta-feira o bloqueio do pagamento que seu governo fez para adquirir no país os direitos de transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A Venezuela pagou os direitos de transmissão das Olimpíadas de Tóquio e agora a perseguição financeira aos bancos impede que a comissão organizadora receba o dinheiro da Venezuela. Segundo Maduro, o ministro do Esporte está em Tóquio gerenciando a liberação dos recursos para que a Venezuela possa receber a imagem televisiva de satélite da transmissão dos Jogos. O governo negociou o pagamento de 2,5 milhões de dólares pelos direitos limitados de transmissão dos Jogos no canal estatal TVS. A Venezuela, que enfrenta uma grave crise econômica, terá uma delegação de 43 atletas. A Venezuela, que enfrenta uma grande 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 O que é isso?